Toda mulher que se torna mãe embarca numa aventura super gostosa de cuidados com o bebê e no roteiro dessa viagem não podem faltar os exames feitos nos primeiros dias de vida da criança. Hoje é o dia nacional do teste do pezinho. Você sabe que doenças ele pode diagnosticar? A resposta para essa pergunta e muito mais você vai conferir na nossa primeira matéria de hoje. O teste do pezinho é um exame simples, usado para identificar doenças que não provocam sintomas no nascimento do bebê. Em alguns casos, a criança já está doente e pode receber o tratamento precoce. O teste do pezinho é um teste que é usado para detectar precocemente algumas doenças, como hipotireoidismo neonatal, a fibrose cística, anemia falciforme, entre outras. E que geralmente essas doenças não provocam sintomas ao nascimento. Então a criança já está doente, mas que não tem sintoma algum. Ela é uma criança como qualquer outra. Então a importância do teste é que ele detecta precocemente, com isso viabilizando que essa doença seja tratada. Existem dois tipos de teste do pezinho. O mais básico é oferecido pela rede de saúde pública. O teste ampliado deve ser feito em clínicas particulares. O teste do pezinho é feito através de qualquer coleta de sangue. Diferente do que muita gente pensa, não obrigatoriamente é feito no pé. No pé é um jeito fácil de se fazer, faz uma picadinha no pé e colhe o sangue em papel filtro. O sangue que foi obtido através de uma picada. Mas qualquer coleta de sangue pode ser feito no teste do pezinho. O teste mais básico ele cobre a fenilcetonúria, o hipotireoidismo neonatal, a anemia falciforme e a fibrose cística. Isso é obrigatório em todos os estados. E o teste ampliado cobre uma quantidade de doenças maiores, como deficiência de biotinidase, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de G6PD. O período ideal para fazer o teste do pezinho é na primeira semana de vida. É importante saber que o teste não fecha um diagnóstico. A melhor época de se fazer é entre o terceiro e o quinto ao sétimo dia. A melhor época é entre o terceiro e o quinto dia de vida. Por exemplo, a criança fez um teste do pezinho, veio um teste alterado, por exemplo, para hipotireoidismo neonatal. Diante desse resultado alterado, a criança vai ser submetida a um teste mais específico. E esse teste vai confirmar se ela tem hipotireoidismo neonatal ou vai afastar que ela tem hipotireoidismo neonatal. Isso acontece em todas as doenças que o teste cobre. O teste do pezinho protege a criança de sequelas graves. Quanto antes for feito o teste, maiores são as chances de identificar as doenças. A criança que tem aquela doença, ela não apresenta nenhum sintoma, então ela só vai descobrir, sem o teste do pezinho, ela só vai descobrir com o aparecimento de sequelas. E são sequelas muito graves, como microcefalia, retardo mental, crises convulsivas, doenças pulmonares crônicas, inclusive a morte. Existem algumas doenças, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, que se não tratada, a criança chega em um pronto-socorro praticamente morta. E que isso poderia ser evitado se o teste do pezinho fosse feito. Qualquer bebê pode e deve, ele tem direito, na verdade, de fazer o teste. E é muito importante que se faça. Então, os pais devem cobrar que seja feito, devem cobrar o resultado, e diante do resultado, levar para ser mostrado, para se tiver alguma alteração, começar o tratamento de imediato. Então, é um direito, é um direito da mãe, é um direito do bebê. Então, é importante que todos façam. Assim, mãe e bebê ficam mais protegidos e saudáveis.